Você dorme bem? Tem um sono tranquilo ou não? Digamos que nem bem, mas também nem mal, né? Eu confesso que meu sono realmente é muito ruim. E você sabia que uma pesquisa publicada recentemente aponta que 66% dos brasileiros dormem mal? Sério? Pois é. Caramba! Bom, tudo isso é assunto da nova... da nova... da nossa nova programação, porque tá chegando aí a casa sua. Pois é, uma entrevista com a Keila Bassos que a Tati fez aí pra gente. Bora conferir. Bom, o quadro Ter Saúde desta semana traz um dado interessante. Uma pesquisa indica que 66% dos brasileiros dormem mal. Como que vai a qualidade do seu sono aí de casa? Esse é o tema do meu bate-papo com a nutricionista funcional Keila Bassos. Obrigada por participar aqui conosco. Keila, dormir mal pode estar associado a diversas doenças? Verdade ou mito? Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. E é verdade. Gente, dormir mal pode acarretar a vários problemas de saúde, como doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, depressão, ansiedade, artrite, asma e também você pode ter oito vezes mais chances de ter sobrepeso só porque você está dormindo mal. Meu Deus, então a qualidade do seu sono pode indicar em outras doenças, né Keila? E por quê? Qual que é a associação? O que que justifica? Tá, primeiro, muita gente pode falar assim, ah, então eu vou melhorar só a quantidade de sono. Então eu vou começar a dormir ali umas oito horas, umas sete horas e tá tudo bem. Não, gente. Não é só a qualidade. Existe a qualidade e a quantidade. A qualidade é o quê? A gente entrar naquele sono REM, que é o sono profundo, que é onde a gente consegue relaxar, que é onde a gente consegue... Acordar revigorado. Isso, ter mais energia, ter mais disposição pra trabalhar. Enquanto você não acordar, não tiver esse sono REM ativo, você pode dormir às oito horas, que você não vai conseguir aí estar descansado, estar revigorado. E a qualidade, junto com a quantidade, auxilia em muito, em depressão, em ansiedade, memória, também ajuda no sistema imunológico e na saúde física e mental. Então assim, a gente tem vários benefícios pra quem dorme bem, só que não é só a quantidade, não é só as oito horas. Precisa ter essa qualidade. E pra gente entrar nesse sono REM, a gente precisa ter um relaxamento profundo. E é onde a gente entra com algumas estratégias aí da higiene do sono, que já já a gente vai falar. Pois é, não, já vamos falar agora. Muito se fala sobre a higiene do sono, ela realmente é eficaz tanto quanto se fala? Sim, a higiene do sono é o quê? São vários comportamentos que a gente vai ter ali à noite, antes de dormir, pra auxiliar nesse processo do sono. Pra que você tenha esse sono REM, que te revigora, que descansa, que aumenta sua imunidade, que diminui sua depressão, sua ansiedade. E como que é, gente, esse passo a passo? Primeiro, é interessante, uma hora antes, você ficar longe de todas as telas. Então assim, isso, celular, televisão, computador. Então deixa de lado, já prepara um ambiente aconchegante ali no seu quarto. Deixa um ambiente escuro também, que é muito bom pra produção de melatonina. Que é um hormônio que vai auxiliar você a entrar nesse sono REM. Antes também de dormir, é legal tomar um banho relaxante, que vai auxiliar você no relaxamento e entrar nesse sono REM. Também é interessante você não ter TV no quarto, porque senão vai auxiliar aí, né, nesse processo. Ah não, eu não tô conseguindo dormir, tô tentando e aí eu vou ligar. Não, gente, não tenha TV, vai ler um livro, tenta relaxar. Chás. Chás também, chá de camomila, chá de melissa, a própria meditação também vai influenciar você entrar nesse sono que descansa e influencia na sua saúde física e mental. E que isso deve ser uma rotina, não adianta fazer uma vez por semana. Com certeza, com certeza, gente, isso é rotina. E assim, muita gente se fala, ah tá, então eu vou começar hoje que eu vou ter os benefícios. Uma noite de sono, uma dormida, nunca mais você recupera. Por quê? Não vai ser a mesma qualidade do sono noturno. Então já é bom começar já, ainda mais você que quer aí cuidar da sua saúde, também do seu peso, pra que você consiga chegar no seu objetivo mais rápido. Tá certo, Keila, muito obrigada, excelente semana pra você. Um beijo, obrigada por ter participado. Imagina, tchau, tchau.